É o quê, porra? O que foi? O que é que foi? Nunca viu, não, é? Nunca viu um cara Black Power, não, é? É o quê? É o quê, miséria? É o quê? Olha os coisados, meus pais, aí. Nunca me viu, não, cabelo de Black Power, não, é? Não viu, não, é, miséria? Vai, miséria, vai, choque o quê? Que choque o quê, porra? Deixa o dia do seu lado, vai tomar conta da sua vida, cabeça de pomba. Vazinho? É o quê, miséria? Onde você vai com esse cabelo? Eu vou pra onde eu quiser. O que você tem a ver com a minha vida, hein, miséria? Cabelo, vizinho. Vai tomar conta da sua cozinha. Você que é o eletricista daqui do bairro? Eu tô sendo, porque o que é que é o problema? Aconteceu alguma coisa? Foi. A minha mulher todo dia pega o vizinho e leva lá em casa pra consertar a luz. E a danada da luz continua com defeito. Meu filho, isso é problema de curto, pai. E onde você acha que tá esse curto? Na tua testa. Sai pra lá, ô. Não tem muita chifre, porra. Vai tomar conta do seu chifre. Olha quem tá ali, ó. Dona Assunção. Cleitinho, vamos na manha e vamos pedir a doação a ela. Mas fica na manha, Cleitinho. Naquele jeito que a gente sabe fazer. Qual é, Dona Assunção? Bom dia. Bom dia, nega. Trabalhando aí, de boa. É, Dona Assunção. Parece que a gente não pensa no próximo, mas a gente pensa sim, né, Madinho? No próximo, é. Afinal de contas, o mais próximo é a senhora, que é vizinho da gente colada. E a gente pensa no próximo. Ah, tá. Sei. E vocês pensaram em mim por quê? É, porque é o seguinte, a gente tá pensando numa doação. A gente botou um novo negócio e só a senhora, que tem um coraçãozão bonzão, grandãozão, pra doar. Pode ser qualquer coisa. Um bagaço de uma laranja chupada, pode ser uma casca de uma melancia. Vocês deviam arrumar um emprego, em vez de ficar pedindo as coisas aqui, tá? Ah, Dona Assunção, a gente vai pedir foi doação, não foi o conselho não, viu? Ah, é. Lá com Deus. Nada a gente consegue, velho. Tudo tá errado, Clayson. Ah, aí, Clayson. Ah, aí, 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 pra você queira me morder. Abriu, Clayson. Um azar, velho. Meu Deus. Não aguento mais essa vida, Clayson. Não tem mais... Por que aquilo ali? Deve ser um daqueles políticos que vivem prometendo as coisas pros outros. Prometendo? As coisas? Gente, eu quero ir tomar dele, né? Vambora? Vambora. Vai, você. Este ano, em minha campanha, eu vou resolver os problemas dos pedestres. Que? Olha aí, rapaz. Nós estávamos procurando você mesmo, seu cabeça de cabeça pra baixo. Estão precisando de ajuda? São mais duas pessoas que estão com o problema de andar na calçada? Dois problemas. Olha os sapatos, com as bocas tudo abertas, vai sendo um jacaré morrendo de fome. Que foi do medo. Neste caso, não há nenhum problema de pedestre aí, não é, meu caro? É, não. É mão destre. Não está na mão do rapaz, o sapato? Você está no pé de pedestre, rapaz. Meu Deus. Mas o que eu posso fazer? Que todo político faz. Tu promete as coisas e diz que vai dar, você dê logo antes de prometer. Me dê seus sapatos. Tem que dar. Que aí você está fazendo uma boa salva. Não, só fazer. Tem que dar ou não tem que dar o sapato? Tem que dar o sapato ou não tem, gente? Dá o sapato pra gente. Dá o sapato pra gente. Dá o sapato pra gente. Ok. Eu vou dar o meu sapato. Isso. Porque eu prometo e cumpro. Ah, você sim. É isso aí. Meu sapato, tira uma foto. Aqui, ó. Tá vendo? Mais uma vez estou ajudando o povo. Acabei de ajudar um transeunte. É o que, velho? É o que, miséria? Você é um inseto, viu? Você é um imoral. Moral. Inseto imoral. Me respeite, me compre um bode. Isso, pelo amor de Deus, velho. Tu viu que esse cara, ele deu as copas depois de dizer transeantes? Transeantes, ele disse transeuntem. Sim, era ontem, não tem perigo mais nada. Bota o sapato, mãe. Tu só faz animar também. Ô, velho, eu tô com uma fome de brocá, negão. Eu comi um boi, uma vaca. Olha aí, velho. Olha eu, não, não. Promoção, Cleixo. Qual é a cabeça de rolon? Que promoção é essa aí, nego? O churrasco é cinco, com banheiro é dez e o papel hoje é livre. Não, não. Que amo de promoção é essa daí, meu amigo? Eu quero é só o espetinho, eu não tô com a fome. Vai querer, Cleixo? Eu tô mais duro do que esta carne que ele tá cozinhando. Não, mas pelo preço, né, Cleixo? Ai, o preço tá gostoso. É um palhaçinho, meu irmão. É pelo preço tá bom, né, Cleixo? Muito bom, velho. Ah, Cleixo, é por isso que tá barato. Eita, Cleixo. Olha, Cleixo, eu prefiro ficar com os bolsos vazios do que com as calças cheias de bosta. Eu vou primeiro. Me dêem, minha filha. Eu vou primeiro. Não, 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 não. Adiante o lado aqui. Eita, Cleixo. Ah, Maria, vem, Cleixo, vai. Eu vou contigo. Oh, meu Deus. Calma, Cholinha, tenha calma, vai dar certo. Vou pedir pra eu passear com você, mas eu vou voltar logo pra casa. Não precisa você tá chorando direto, viu? Tio Vadinho leva você já, já. Olá, moça, tudo bem? Tudo bem. Que bacana. Não ligue não, viu, moça? É porque ela é meio estressada mesmo. Cholinha um bebê. Ela é meio estressadinha. Diferente do seu aí, que é bem quietinho, né? Ah, ele é uma tranquilidade só. É. Diferente do pai, aquele animal. É um animal? Ah, então o pai dela também é um animal. Ah, e além de animal, é um porco. Coincidência. Não é um porco também? Olha o perigo, a bola passou raspando. Meu Jesus. Só aqui, moça, rapidinho. Ai, meu amor, você quer água? A mamãe vai procurar água pra você, meu anjinho. Ô, menino, miséria. Cuidado, viu, menino? Olha a bola dessa pegando o nosso bebê. Tome. Cadê a sua água? Olha, moça, cuidado com a bola não pegar. Eu vou indo que eu tenho que adiantar meu lado, viu? Fique aí, boa sorte pro seu bebê. Cuidado com a bola não pegar e vocês aí. Fique aí, boa sorte pro seu bebê.